Se a população não vai ao posto de saúde, o posto de saúde vai até a população. Quem passa por essa estação de trem em São Paulo pode se vacinar contra a febre amarela. Pelas recomendações que falam, né, dos problemas que ela pode trazer, né, então eu prefiro prevenir. São 46 ações como essa só na cidade de São Paulo. O município tem uma cobertura vacinal contra a febre amarela de 77% da população. Mas a meta do Ministério da Saúde é chegar a 95%. E essa situação se repete em todos os estados das regiões, sul e sudeste. Por isso a intenção é aumentar a cobertura da imunização, principalmente nessa época que antecede o carnaval, quando muita gente viaja. A vacina precisa de 10 dias para começar a fazer efeito. O homem acaba sendo um, acaba contraindo a febre amarela acidentalmente, ou seja, ou porque viaja para a área de mata ou porque mora nessa região. Como no estado de São Paulo hoje tem alguns lugares que a febre amarela está circulando, né, e a preocupação é justamente essa. Que nesses lugares onde há circulação da febre amarela que as pessoas viajam para lá vacinados. A vacina faz parte do calendário de imunização do Sistema Único de Saúde e está disponível gratuitamente em postos de saúde de todo o país para adultos e crianças a partir de nove meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas no sul e no sudeste do país. Essas regiões ingressaram no mapa da vacinação no ano passado depois de registrarem casos da doença. Para se precaver contra o mosquito, né, que essa doença ninguém merece. Ah, toma a vacina mesmo. Tome, gente, que acho que não é brincadeira mesmo não, né. Hugo vai viajar para o litoral paulista no carnaval. A área é considerada endêmica. Agora, com a vacina contra a febre amarela, ele ficou mais tranquilo. Posso curtir de boa, como é, não fico muito preocupado, ver notícia no jornal que gente morreu, aí não ficar, tipo, ficar com medo, né, agora já tomei e estou mais preocupado.